O Gelli joga muito cara, pra falar real Didi, que que cê acha? Se eu só jogar de Glaz agora, eu começo a subir meu cadelo Ah tá, beleza Gelli, agora a culpa Beleza, o Glaz faz milagre então Vai sim porra Beleza então O Glaz é tipo de três mosqueteiras Ah tá, beleza Ai ai, cê ganha algum desafio lá invicto? Com as três mosqueteiras? Não, mas eu também não ganho porra nenhuma com o Glaz Ah então, então Tá explicado cara, cê não tem jeito com nenhum dos dois Nem com, nem se o cara te der administrador cê ganha Desculpa Porra, já entendi cara, cara chato mano Fica enchendo o saco Gelli Porra, cai em delicado, tá ligado? Já sabe que, caralho mano, tá bom que eu não ganho Beleza, já enxame não Ai Didi, pegou na ferida hein Porra, tu sabe que essa é a ferida do moleque né Essa ferida tá aberta, cheia de bicheira mano Porra, vai fazer o que se eu ganho um grande desafio invicto cara, normal Os bagulhos tem que ficar fazendo bandit aí mano Ah, vai ficar fazendo bandit Ah, o cara vai de bandit e não quer fazer bandit Ah, não tem as manhã né Fala, fala mais Porra, é ruimzão hein Fala do Gelli mas Putz Fala, fala mais Ô Didi, se quiser jogar o coletão aí no chão Vai de novo? Vai que daninho meu garoto É, que é burro Aham, você acabou de cumprir Que é burro, viu? Ih Cara, lixão ali mano Fala não mano O cara não tem nem vergonha velho, cê é louco Já abriu daqui hein Nem deu Já abriu, eu quase derrubei a Nossa Murilo Ele pegou por debaixo do buraco da porta Caramba hein Murilo Eu achei que cê jogava bem hein mano Pô, o cara é muito falado né Pô, o Murilo joga pra caramba e tal É, o Gelli fez mal propaganda Caralho, o Murilo joga muito cara Ele carrega, pô, joga demais e tal Não sei o que Ih, foi engraçado essa propaganda Sendo que os caras nunca jogaram junto mano Mas tá bom né Exatamente, não entendi muito bem isso aí não né Ô Didi, aqui atrás seu tá tudo aberto mano Trouxo, matei Não sei, lá na porta do lado já abriu já Ah, que merda Boa Hero Valeu time Não, esse aqui é meu Não dá pra levar casual, sério Ah, agora a culpa é que é casual Entendi, beleza, beleza Já sei até o título dessa gameplay O rei da ranqueada Moleque Ó moleque, eu vou gravar uma partida ranqueada depois dessa e vou postar mesmo se eu perder A galera vai ver que você vai fazer isso Como assim? Vamos lá Então vamos Ó Cuidado hein Jogar ranqueada contra cobre Murilo, cuidado com suas palavras cara Rapaz, eu me garanto Murilo, putz cara Moleque vai ficar feia uma Rapaz, eu me garanto, tô te falando Ai, tá gostoso aqui matar dois caras já na mesma partida e tal Ah, Gelli, aqui embaixo Derrubei, derrubei, derrubei Ah Gelli, atrás, aí, 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 aí Entrou na bomba Entrou na bomba Não embaixo, ele falou atrás de você Entrou na bomba, entrou na bomba, tá na B Ô, Gelli, tá na B, isso é a A, burro Gelli, se dá a vida, se dá a vida Se dá a vida Tá aberta ali, meu caro Jesus Não tem Tá aberta ali, aí, ó Tá aberta ali, ó Tá aberta ali, ó Tá bom, cuidado Ok Desativador encontrado, destruam Cadê ele? Tá na outra sala, mano, reto Isso, deve tá aí, nessa sala Ou na esquerda Ou em algum lugar que mata A gente tá atrás aí Nossa, o Gelli é muito vida louca, velho Meu Deus Agora é a missão, aliados neutralizados Não falei Você não tem o que falar, velho Você tem o que matar Por que você não tá matando? Não vi você fazer nada Até agora, meu amigo Peraí, quantos vocês mataram? Eu matei um Ah, tá, porque o Gelli pode falar Ih, eu não posso? Ah, o Gelli pode Eu tenho o bota, não posso falar É Entendo isso Ué, você não matou ninguém, cara Todo mundo que matou mais que você pode falar Não vem chorar, não Chora não, final É, verdade Só o Vinny pode falar, então Vinny Gelli Não, não Vinny Gelli é o meu ovo É, se não falar gosto, não Moreno, na moral, velho Você falou, falou pra caralho Eu não vou cortar da gameplay Vai ficar feio pra você, cara A galera vai se zoar nos comentários E eu vou dar risada Tá vendo que eu não tô nem respondendo, cara Pode falar que ele não vai ter razão do mesmo jeito Verdade, verdade Ô, Didi Quando eu falo Quando eu uso o Gelli Ele não responde? Responde, claro Pode que responde, cara Ele fica putaço Claro Você é muito bom Cara Cara Não é porque eu ganho um grande desafio invicto Que eu sou bom, velho O seu drone achou uma bomba Não é porque eu tenho 2 milhões e meio de inscritos Que eu sou bom Não, cara É, mano Você pode ter 2 milhões e meio de inscritos Mas você não tem um campeonato invicto lá, velho Tudo dele é isso aí Tudo dele é isso agora Isso é a carteirinha dele agora Tudo dele é isso Ai, ai Porra É, Didi Tem 2 milhões e meio lá Mas você já viu ele postar um grande desafio invicto? Não viu, né, mano? Eu só vi uma batalha do teu grande desafio Eu não vi Mano, mas E daí, cara? Tá lá a vitória, Alex Você pode ver as 12 lá no meu registro Se quiser Eu te mando depois 5 segundos pra inserção Claro Claro que pode Porra, eu comi o melhor hambúrgui Que tem o Mcdonald Lá no meu ativador O mais caro E daí? Você localizou uma bomba Vá lá E o gatívia Caraca, moleque Cortei aí Cortei 10 minutos Estou de semana Lá com o meu filho E daí? Eu tenho 2 milhões de inscritos Caraca, que tem, mano? Você já viu que eu ganhei Que eu ganhei O grande desafio invicto? Nossa, cara Minha moral Troca a fita que já tá feio, mano É onde a gente tá... Ah, é aqui Ô, Didi Mas você sabia que eu ganhei Não, ganhou não, cara Quem ganhou na verdade foi eu Desculpa aí, cara Você ainda não conseguiu esse efeito, não Eu tô imitando você, cara Não, cara Mas você não conseguiu esse efeito, não Você não pode falar uma coisa Que você não conseguiu Você não concorda De que isso é propaganda Enganosa? Aham Não, não, não Vamos instruir aqui É, cara Quem quebrou aqui? Eu, 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 eu Eu vou puxar lá na Valk, mano A Valk tá lá ainda Calma aí, deixa eu ver isso agora Tá, é a, não A Valk não A Frost, quer dizer Tá, a Frost tá ali Vem no lugar, cara Peraí, peraí Peraí, pra cá Headshot Nossa Quem tá com... Quem tá com... Nossa, tem gente no... Vem, Geely Vem cá, Geely Vem cá, Geely Na B Peraí, planta aqui, Geely Peraí, planta aqui, Geely Na B, porra Nossa, o Geely tá indo aonde, velho Na B, Geely Meu Deus, Geely Onde você tá, cara? Meu... Nossa, mano Eu vou matar o Geely Pra pegar o Deviso, velho Atrás, atrás Já entra, Geely Já entra, Geely Entra, Geely Você deve recuperar o desativador Meu Deus, cara Meu Deus Você vai pegar ou quer que eu pegue? Eu pego Dá pra você tomar o Geely? No corredor, cara Eu abrizei peito Ele no corredor, mano Ele foi, deu a cara no corredor Pega e volta Só pegar e voltar O desativador está seguro agora O desativador está seguro agora Onde está atrás do armário? Só marca aí Tá aqui do meu lado, na direita Tô cantando, ele vai rushar em mim Ruxou, rushou, rushou O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Pô, matei dois Ele vai sair, mano Tô marcando Ó, olha o corredor Marca corredor, velho Tem um aqui na garagem comigo Tá na garagem Tá na garagem É susto, cara Tá na garagem Tem quatro balas de frente Tá na garagem aqui, ó Tá bom, pô Quatro balas, tá muito apoio Eu vou carregar Aliados eliminaram as forças inimigas Boa Mano Vini, quem está em primeiro? Você, cara Porque você é o melhor, mano Ah, agora baixou as calças pra mim Não Você é o melhor no Rainbow Mas no grande desafio Continua sendo eu Ah, moleque Vamos focar no Rainbow Six, cara Diz-se, né Didi, eu não falei nada Ele que falou, velho Eu estava quieto Ele já está quase quebrando lá O negócio de sobremesa lá, ó Negócio de sobremesa Mano, eu estava quieto, velho Ele que veio mexer, mano Eu estava quietinho Feijãozinho gostoso aqui, mano Pô, nem eu gravando gameplay Nem eu jantando, cara É foda, né, mano? Né, cara? Também que a gameplay Não é do Didi nem minha, cara É Nem do Hero, né? É a gameplay de um cara Que ganha grandes desafios, Victor, mas Quem será? Quem será, mano? Quem que ganha, mano? Não sei, velho Não sei Tudo de bom Se eu chegar a 8 vitórias Não tem grandes desafios É bom, cara Eu fico feliz por você, cara Minha moral Também estou, mano 8 vitórias? 9 mil e 2 Pô, felizão Tá melhorando, cara O importante é isso O importante é a saúde, né? Porque o resto Não tem pressa É É, você ganha o que? Nada Ó, Gelli Você não está só ajudando, cara Namorado Ó, caramba, fórmula Vou jogar na tua cara Só mais 5 segundos Fiz Ó, Gelli Relaxa, Gelli Gelli, sei que está me zoando, cara Eu não estou quietinho, mano Não, eu já gastei Eu tenho, onde você quer? Ó, ele não te conta em mim, não Que eu não falei nada, não Fica quieto, senão... Ó, onde você quer, miguxo? Lá, ó Fecha não, fecha não Aqui, ó 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 Mano, quem foi o animal que estourou isso aqui? Eu Mas é que lado que fui eu, Gelli? Gosto não? Vou tomar um então Boa Agora ficou melhor, hein Agora ficou melhor Agora dá pra ver direitinho Ai, achei uma 1.8x aqui Achei uma 1.8x, hein Opa, abriu o line Tem alguém tomando um choque aí, Gelli Não mais Ah, moleque Moleque o que é? Mito Muito mito Nossa, toma no PPA Nossa, eu vi no tocanhar do cara Ô, Gelli, tá lá de cima, mano Cê tá vendo, né Que cê tá tomando Tô vendo, tô vendo Acho que cê não viu Não mais não Não, mas eu vi É porque tinha outro cara Tem dois lá Aí eu só vi um deles Porra, ficou Foi todo mundo pra cima mesmo? Ah, não O Didi tá aqui comigo Ó, tô marcando aqui Os caras Ai, merda Boa Meu time joga muito Boa, galera Boa Ó, tem outro lá, hein Tem outro lá, hein Murilo, se sair Pelo na escada Tá na escada, subindo na escada Tá deitado na escada Tá deitado na escada Tá deitado na escada Onde que eles abriram? Opa, das costas Tem vindo Tá, tá Vou deixar pra deixar Eita porra Deixa aí Deixa ele Ele vai pular em mim Me avistou, me avistou Vai pular em mim Consegue marcar daí, Didi? Não vai, não acho Tô marcando Ó, fui avistado Putz Nossa Ah, mano Essa dose é muito ruim Murilo, Murilo, Murilo Tá na B, tá na B Tá na B Tem um na B Peraí, tem um na A Tem um na A também Tem um na A também Tem um na A também Murilo, agora é a hora Que mostrar que você joga, hein, mano Nossa Senhora Vou ficar até quieto agora Aí, ali O cara deitado ali, mano Você não viu, não? Ali é onde, né? Tava, é Tava ali no buraquinho, mano Dá, dá, dá Mas tem um na B, mano Essa mina tá na B A outra mina lá Esqueci o nome dela Ela vai subir nas costas A Ribana, Ribana Isso, a Rabuda A Rabuda Tô com lag Nossa, tô com muito lag É, você tem ping alto, né, mano? É Tem dinheiro É, ele tem ping alto, pô Se a gente jogar contra os gringos com ele Ele, porra Vai levar todo mundo, velho É, sim Porque ele é o melhor Infelizmente, Vinícius Dessa vez, você perdeu Tudo bem, cara Vamos ver Se você matar, eu fico feliz Fica não, cara Você ganha o grande desafio invicto Ai, Didi Você viu que eu não falei nada, né? Você viu que eu tô Eu tô quieto agora, velho Ele gosta Porra O cara gosta de cutucar, né, mano? Porra, você tá quieto Pode ficar quieto mais Que o cara Precisamos encontrar a bomba Precisamos encontrar a bomba Então, me diga quando Você vai me derrubar Eu tô cansado O Johnny localizou uma bomba Ó, tem um cara lá em cima, hein Vai fazer Spon Spon A kill É spot, né Putz Putz Tem dois, hein Dois, hein Tio Outro Dez segundos Pra inserção Tem bend? Tem, né Tem Inserção em cinco segundos Eu acho que não vai dar pra vir lá, não, hein Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Ele deve recuperar o desativador É, embaixo e cima Opa Uma camerazinha Acionando drone de choque Quem quebrou em cima? Eu Foi, Herreiro Me pegaram Vai, 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 vai Vai, 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 vai E sai que eu vou Ó, o desativador Tá em cima, hein Ó, Jag De quem é esse Jag? De quem é esse Jag? O desativador está seguro agora. Tô tentando pegar. A bomba foi localizada. Entrou na outra. Tem alguém na bomba em cima. Tem alguém na bomba em cima. Debaixo também não. Porra, não acredito, mano. De onde? Tem um na bomba, tem um na bomba. Acabou de entrar um Jag na bomba. No mesmo lugar? Eu acho que ele deve estar atrás daquelas areinhas. Granada de fumaça neles! Opa! Ai, cê tá com o Hero. O Hero, qual que era? Qual que era? Qual que era o personagem que tava aqui, mano? Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Não, ela desceu, pô. Ah, desceu. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Não, e aí morreu, véi. Drone ativado. Último andar. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Protege-o, protege-o lá, protege-o lá. Calma, galera. Ó, tem um em cima, Murilo. Tava me atirando de cima. Hum, eu vi ele tava ali, só que eu... Tem mais line, quem tava virando lá, tem mais line. Correu aí, corredor, corredor, corredor. Corredor, Didi, corredor. Vai dar as voltas, vai dar as voltas. Corredor. Pô, atirei, mano. Mas cê matou, cê matou. Pula, pirata. Pula, pirata. Pula. Ué? Ué? Ué, o que, cara? Eu que matei o cara e a última câmera foi nada a ver. É porque quem tá morto não tem a última câmera. É, na verdade, os dois morreram, né, mano? Então ninguém tinha que ter câmera. Ah, é verdade. Ah, não, a câmera ficou alerta. Não, entendi. A câmera foi no Murilo, eu acho, né? Pula, pirata. Pula, pirata. Precisamos encontrar a bomba. Hum... 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 O Drone localizou 1bomba! Hum... Tô puto contra o seu oceano. É lá embaixo? Não. É, embaixo. em baixo. Não, não entrado. É no, er surveys máb está. Hã! Ah, sabe que isso há controvérsias, né? Depende de onde o Didi está. Se o Didi estiver lá em cima, embaixo para ele pode ser. É o subsolo, pô. E o térreo também é embaixo, pô. Não é em cima. Se você estiver no terceiro, o segundo já é embaixo. Mas a gente está no nível do térreo, então é embaixo. Cuidado aí, cuidado da janela, cuidado da janela. A gente não nasce no subsolo, então não é em cima. Cuidado da janela. O que é? A janela está o que? Está... Perrugem? Nossa, eu tirei e não dá nada a ver. Ih, a porta do sol está aberta, hein? Qual a porta? Tá, eles deixaram aberta. Fui avistado? Ué? Deve ter câmera da Valky. Até com câmera. Não é possível, mano. Deve ter câmera da Valky mesmo. Rogério, deixa o Vini usar o... O Gled, mano? Deve estar atacando. Uh! Não, isso foi uma crítica que aconteceu. Uh! Uh! Faz isso, o moleque vai se matar hoje. Para, velho. Coitado. Ó, aqui está aberto, tem que cuidado. Eu quero abrir a janela, mano. Eu acho que é a porta que está ali em cima. Não. Matei. Recarregando! Boa, Gélio. Isso aí, faz seu nome. Eu não sabia usar, mano. Faz seu nome. Não, faz seu nome, Gélio. Calma aí, você matou um só. Relaxa. Vou dar um chocada lá, deixa eu ver. Vamos ver. Onde que tem multi, mano? Eu não sabia jogar com o Glazer. A porta está aqui. Porra, eu não sei onde tem multi, mano. Não dá para entrar aqui não, porque que merda. Ó, no objetivo B mesmo, não tem ninguém. O problema é que... Deve ter gente em cima e marcando lá. O desativador não está mais sob sua guarda. É o Gélio. Ah, tomei no fundo. Estou marcando lá, estou marcando lá. Matei. Boa. Agora, quem está de glass? O Gélio. Desce daí, Gélio, desce daí. Tá. Eu não faço nem ideia de onde os caras estão, mano. Falar a real. Vai para a esquerda da ribana. Não, não. Por trás de cima. Mira na janela. Da direita. Da janela da direita. Na janela da direita. Depois da porta. Ó. Lá vai ter um buraco. Ó lá. Matira? Matei. Não tem nada, hein? Free kill para você. O desativador está seguro agora. Ah, escada aqui, Gélio. Escada aqui, ó. Esse kill foi meu, basicamente. Gélio, pega aqui a escada, ó. Pega a escada aqui, ó. Tá na escada. Tá lá na escada. Escada, Gélio. Escada, Gélio. Gélio, pula. Você tem smoke, Gélio? Alguém conseguiu? Pegou a escada ou hero? Peguei. Joga smoke aqui que eu planto. Joga smoke que eu planto. Tá, eu tenho smoke. Eu tenho smoke. Tem, tem. Joguei, joguei. Não, não, não. Deixa eu, deixa eu. Fica fora, Gélio. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Boa. Vai. Mira. Gélio, só fica longe me marcando, velho. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Programa. P4. Nossa. Matei. Boa. Boa, time. Ah, o Matilson mula. Irata. Eu acho que eu peguei oito. Ué. Ué. Easy peasy. Você perdeu seu merda. Easy. Lemon. Easy. Easy. Caralho. O Matilson. O Matilson. Veja. E aí. Obrigado.